A porta! A porta! Ih, meu! Ah! Amigos, mano! Tô começando mais um vídeo pra vocês! Aqui, mano, no canal do Lada Hornet é o seguinte, rapaziada! Hoje, mano... O Chevette! Chevette! Porra! Nossa! Eu perdi que o senhor de garganta tá gritando! Minha mãe vai me matar nesse vídeo se ela ver! Olha! Meu Chevette, rapaziada, ficou pronto, mano! Cês acreditam nisso? Ele tá andando! Andando! Você liga, entra, fecha a porta... A porta não fecha! A porta não fecha! Mano, cê vai bater e vai ligar, meu parceiro! O carro vai andar! O Chevette! Capotou mais de três vezes já, rapaziada! Coloca aí, editor! Pra quem não tá ligado, coloca aí! Coloca aí, coloca aí! Coloca aí, foi e eu coloco! Solta! Solta! Léu! 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 Lá, Léo! Corre! Olé, Léo! Não, 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 não! Não, não! De novo, velho, tá certinha! Mano, 6-0. Você tá louco, mano. Então vamos lá então, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos. Deixa eu ver aqui, daqui a pouco, olha. Uma vez eu bati no cupim e ele andou de duas rodas. Fala caindo lá. Essa vez quase que eu dou cânimo na minha cara. Tanto tá risado. Coloca aí, Tito. Vai não, vai não, vai não. Nossa, nossa. Nossa, nossa, nossa. Tadinho, desculpinho. Tadinho. Tadinho. Mano, olha, o Renan cascou. Mano, bateu, o Renan fez assim. Não, foi engraçado. Ele tá dando pau, né? Foi. Tinha bastante views, né? Mano. Foi legal ter capotado aquele dia lá. Aquele dia a gente não... Eu não sei como eu não morri e eu não sei como o Renan não infartou de rir. Esse chevetinho é tanta alegria pra nossas vidas que eu tenho dó de jogar ele fora. Seguinte. Cara, lembra que eu falei que ia dar mil reais pra você se arrumar o chevetinho? Você perdeu. O cara arrumou, mano. Ah, mas o cara é bom, né? O cara é bom, hein? Eu não sou tão bom. E eu ia dar mil reais pra você. Sabe quanto que ele gastou? Mano. 625 reais. Ainda bem que não arrumei. Vai ficar só com 400? Você é careiro e você não arruma, cara. Vai ficar só com 400? Pô, ele arrumou... Ele comprou tipo um radiador novo, colocou uma bateria e uma vela. Foi o que você falou. Eu dei o diagnóstico, tá vendo? Deu o diagnóstico. Esse cara aí é bandidinho engraçado. Copião. Copião. Eu vou começar agora a buscar o carro. É... O carro tá cheio de carro de vidro, lembra? Dentro? Uhum. Então, hoje, gente, eu não vou trazer ele pra casa nesse vídeo agora. Eu vou funcionar ele e eu vou levar lá no cofre, lavar rápido, vai dar um talento. Rapaziadinha, tamo chegando. Mano do céu, tô ansioso pra ver o charbertinho. Cê tá louco, mano. É só virar aqui, virar lá e já chegou. É só virar pra cá. Você vai voltar dirigindo ele e eu vou voltar a ferro aqui? Ai, moço, deixa eu passar nesse cantinho. Meu Deus. Não, eu vou. Ele vai voltar de guincho. É, tá. Então, por que nós tá indo lá? É? Pra nós ver? Nós tá indo ver ele porque eu quero ver se vai funcionar e a gente vai deixar ele no costa tirar a prova real. É, isto, 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 isto. Rapaziadinha, cheguei! Olha o bichão aqui. Mano do céu, não tô nem acreditando. Sério mesmo, velho. Cê tá maluco. Mano, eu não tô acreditando nisso. É zero o carro. Mano, eu não tô acreditando que esse carro voltou a funcionar. É sério isso? Cê fez funcionar o bichão? Ah, agora hoje já não quis, já. O quebrador já não funcionou direito. Mano, se eu fosse esse mecânico, eu ia te odiar. Juro. Cê jura? Yes. Só por Deus. Sério? Mano, ele ligou, falou que o bagulho deu certo. Pô, eu tava f***, mano. Claro, eu te trouxe pro cara arrumar, mano. Talvez ele tá tentando arrumar isso. Juro. Mano, o cara falou que deu certo. Eu vim arrumar. Sabe quando a gente vem buscar o bagulho e que não deu certo? Não deu certo. Nossa, mano. Olha o carro, mano. Como que um carro desse anda ainda? Meu Deus. Ó, por que eu vou levar lá no costo, rapaziada? Que eu quero tirar tudo e saparangandai aqui. Se ele quer barrar a porta, para a porta eu vou abrir. É. Também. Hã? Mano. Ah, vai dar pra andar, o pneu tá murcho. Ah, coitado. Qual é isso? Não, mano. Não, mano. O pneu tá zero, o pneu tá murcho. É, não. Se não fosse isso... Tava zero. Tava zero. Ah, pelo bem. Você ainda me ama ou você tá começando o meu diálogo? Mano, essas coisas aqui é só para tirar oppo. Gente, isso! Isso aqui não deixa nem dormir, mano. Imagina eu chegar em casa e eu pensar, putz, tem que funcionar o Fichevete lá. Nossa, imagina. Nossa. Mano... Mano, olha isso, mano. Esse carro aqui, velho. Olha, tem que ser louco pra querer voltar a funcionar um carro desse, porque de verdade mesmo... Não sei, mano. Não sei. Por que a pessoa quer voltar a andar um carro desse aqui? É só porque ele dá muita história, é muitas lembranças boas. É certo, mano! Como que você fez isso aí? Ah, agora sim. Agora você vai conseguir dormir hoje. Olha aqui que coisa boa, rapaziada. O Fichevete ligou! Eu tava nem preparado pra esse momento, tava lá nesse carro. Esse cara é bom, mano. Esse cara... Esse cara é mau demais. Olha! Chama, meu filho! Ó, para até ligar na lentinha. Mas Chevette é indestrutível. Coisa boa! Coisa boa! Boa, rapaziadinha. Já trouxe, mano. O grande Chevette aqui no Costa. Costa, vou falar uma coisa pra vocês. Tem um trabalho pra fazer agora, meu parceiro. Que eu vou te contar, hein. Tá vendo esses vidros tudo aqui dentro? Essas coisas aqui, ó. Dois aí. Pode arrancar tudo. Tem que lavar esse carro sem molhar dentro. Sem molhar dentro, né? Sem molhar dentro, né? É. Será que com cera tira esses amassadinhos? Aham. Eu acho que, mano, se... Eu acho que se pulir, mano, fica... Fica zero aí, ó. Fica bom, hein? Ó, agora já tá ligando o carro. Ó, o único B.O. que ele tem, ô... Único... Único B.O. Único B.O. O único B.O. que ele tem é que tá cheio de vidro por dentro aí. Se você passar um aspirador de pó nele, ele fica zero. Verdade, mano. Mostra pra galera aqui, ó. Mostra os vidros aqui. Ah, não. Já mostrei. Tá cheio de vidro. Não, tem muito vidro. Olha. Ele tá doido, velho. Mano, agora eu vou ligar o carro. Vou dar uma rela pra trás. Vai entrar lá dentro. Vou. Ai, cuidado com o chifre novo aí que você colocou. Vai, o chifre novo. Mano, eu acho... Pelo vidro aqui, ó. Eu acho que se ela amava esse aqui, eu acho que não ia conseguir. Ah, essa é a tranca da porta. É, essa aqui é a nova tranca. Hum. Essa aqui é a chave. A grande fechadura. Essa aqui é a chave pra abrir o carro, né? É. Aí, ó. Olha. Eu acho que essa aqui, ó. Vai dar pra ligar o carro. Uma das duas. Uma das duas chaves. Outra é a chave reserva. Chave reserva? Puxa, mano. Eu não sei como que eu vou conseguir pintar dentro desse carro, hein? Cuidado do globo, hein? Cuidado, cuidado. Ai, 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 ai. O chifre novo dele. Banha a porta? Deixa eu ver. Ai, Léo. Não tem como desligar a balada lá, não? A balada. Porque eu não consigo chegar. Caralho, Léo. Mano, tô com medo de bater a cabeça aqui, rapaziada. Caralho. Tinha com calça folículos. É. Calma. Essa vai virar a chave? É. Era o parceiro. Ah, aqui embaixo. Tem que colocar no... No P. No P. Se coronar é... Liga uma luz aí. Ah, ligou. Vai ligar. Ligue. Tá rodando? Tá? Não. Oxi. Ah! Não mora no caralho. Caralho. Não acredito. Acabou a bateria. Acabou a bateria. Acabou a bateria. Acabou a bateria. Ah, eu não faço. Rapaziadinho, agora vamos ver se vai dar certo. Mano, olha a chupeta que a gente fez ali. Olha lá. É a chupeta. Olha lá o corona lá. Vamos ver. A gente vai dar certo. Cuidado, hein, meu. Vamos ver se vai fumegar. Vamos ver se tem engatado o carro. Engata o primeiro e dá partido. Engata o primeiro e dá partido. Põe no pé, hein. Cê vê as luzes do painel tudo? Tá virando. Ó, louco, tem que ter a luz do painel mesmo? Não tinha, não. Nossa, só olha. Ó. Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, mano. Acabou, nhưng mà. Caramba, nunca arrumou. Caramba, nunca arrumou. Caramba. Caramba, cara. Deixa aqui. Vai lá. Caramba, cara. Caramba, meu, você deixou morrer o carro. Esse carro tá falhando, mas que é a vida dele. Vamos ver se ele tá ligado. A porta, a porta... A porta caiu! A porta caiu! Meu Deus! Tava dando ré na hora que eu avisava sem porta. É, você passou e saiu na porta ou nada. Sério? Como? Nossa, agora ficou chave, hein? Ó, cobrabíssimo agora. Tinha que arrancar a outra. Vai, esqueçou tudo. Tá bom, tá bom. Tá bom, cara. Tá louco, velho. Olha essa baliza perfeita que eu dei aqui. Sem retrovisão ainda. Será que eu vou fazer 11 depois da lavada? Tá com certeza. Eu vou fazer, né? Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, mano. Vou achar no Costa agora. Olha o jeito que tá o carro. Mano, o barulho tá feio. Costa, boa sorte, mano. Você quer umas... Instruções rápidas de como liga o xerbet? É, cara, cara. Mano, você tem que pegar a chave reserva, aquela chave... De fenda? É que ela bota a cabeça em meu Deus. É mais conhecida como de fenda. É. É uma chave de fenda. De fenda? De fenda, isso. Aí, ó. Você vai colocar ela aqui. Essa água aqui, ó. Tá vendo? Nesse buraquinho. Só. Aí, você vai virar ela. Coloca aí. Pisa na embreada, pra você ver. Vamos colocar dentro. Tá vendo? Coloca dentro. Pode ir, viu? Entendeu? Que louco, mano? Segura aí. Vai dar, vai dar um choque. É, é pra montar, gente. Às vezes dá. Às vezes dá? Ó, marcha. Virou tudo, uma vez. Ó, você desligou? Tá. Vira. Vira mais. Painel. Agora gira, como se fosse ligar o carro. Mais um pouquinho. Mais. É, pensa que é fácil roubar um carro? Rapaziada. Deve, né? Qualquer chave que liga, mas tem que saber ligar. Ó, vira pro lado. Força. Força pra frente e vira, ó. Aê! Aê! Beleza, ó. Bateu pegou. Ó! Ó! Lá vai, gente, não quer entrar cap não. Só sabãozinho, né? Só sabãozinho, né? É. Por favor. É isso, gente. Mano, meu chevetinho voltou. Ligou, tá tudo certinho. Agora eu vou dar um talentão nele. Por quê? Depois que eu der um talento nele, Costa, eu vou cortar aqui, ó. Vou deixar o bichão conversível. Conversível? É, já caiu a porta. Já vou arrancar outro. Aê! Legal! Conversível sem porta, sem nada. Sem nada. Se quiser arrancar, se quiser sair sem querer, mostra. Sai sem querer. Ele tá saindo querendo. Tá saindo. Mas ele sai sem querer. Aí, se tiver... Aqui tem bomba de incha, pneu? Tem. Tem? Se quiser meter marcha nos pneus também. Ou se quiser arrancar as rodas também. Mano, até isso. Olha, legal. Obrigado por ter esperado eu até agora, mano. Nossa, deu um trabalho pra me trazer esse carro pra cá, gente. Vocês não entendem. Tá me ligando faz horas, mano. Esperar, né? Eu espero a gente não deixar na mão da gente que ir na rua com esse carro, não. Que esse carro tá no meu trabalho. Vai lá. Vou guardar a chave com muito cuidado. Porque esse aqui sem a chave é... Não liga. Olha aí. Tá guardado. Tá escondida. Mas é isso. Vou deixar esse vídeo pra quem você gostou, mano. Do retorno do Chevetinho. Deixa muito like. Se vocês querem um rolê na rua. Se vocês querem ser preso. Aprendido. Essa coisa. Deixa aí nos comentários. E não vai ver ninguém dos meus amigos que o Chevetinho tá pronto. Porque, mano, eu quero chegar andando com esse carro lá em casa. Pra ver a reação real deles. Então, mano, não cura pra ninguém. É isso. Valeu. Falou aí. Fez o que eu ia falar? Achei que você ia embora. Você não vai. Vai. Então tá bom. Continua.